Salve, Mithos e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E hoje eu estou aí trazendo pra vocês, Mithos, mais um vídeo lá do canal do Felca. Ele estará falando sobre... Zezão se irritou com minhas perguntas, kkkkkkkk. Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver esse vídeo aí pra dar umas risadas juntos, beleza? Com certeza! Lá vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Reita, essa poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E falando em tubarão, o link do meu segundo canal tubaroso estará aí na descrição do vídeo pra vocês também se inscreverem lá, beleza? Bom, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Ô, Zezão, o que é isso que você está segurando? É meu bebezinho, meu bebezinho. Eu durco ele também quando o Robson não está aqui. Ele me protege. Ah, é um bichinho que eu estou vendo? É, aqui fofinho, aqui fofinho. Ah, que gracinha! Ô, Zezão, você não enfia o pinto nisso aí não, né? Zezão, a gente vê você sempre sozinho nessa mansão. Mostra a mansão aí pra gente. Essa você não vai tirar do enquadramento aí? Eu estava te deixando aqui pra ficar bonito, mas agora eu posso mostrar aqui. Eu moro nessa mansão aqui, ó. Bonita, né? Bonita, né? Olha, Zezão, que legal! É um casarão, um casarão bonito pra poder viver aqui. Nossa! Não tem pessoas que conseguem ter essa condição que eu tenho. Ah, não, não. A gente fica até um pouco com inveja. Não, não, não. É normal ter inveja, é normal. Todo mundo tem inveja de mim. É normal, né? Eu sou realmente bem rico. E a gente quer saber, como foi que você acumulou essa sua fortuna? Foi do jeito que eu ensino pra todo mundo, gente. Eu, eu tenho minha palestra, eu faço minha palestra. Eu ensino pra todo mundo de como conseguir dinheiro faz. Ah, é coach? É coach. Tem, sem ter muito esforço. Eu tenho meu livro também, eu recomendo muito vocês comprarem meu livro. Você quer passar o nome do livro pra gente estar divulgando? Sim, sim. É a história de Zezo Pinto. Um livro perfeito para você se dar bem na vida e ser feliz. Nele eu explico como você conseguir dinheiro simplesmente apenas conquistando uma velha e casando com ela. Uma velha rica, tu casa com uma velha rica, tu prende ela no entorno e tu fica com dinheiro com ela. Ah, sim, claro, claro. É a forma mais fácil de tu ficar rica. Ai, caralho. Imoral? Não, não, não é imoral não. Ela nem liga. Só é imoral se tu não der muita comida pra ele, pra ela. Você tem que dar pelo menos uma vez por semana um pratinho de ração. Eu dou toda semana um pratinho de ração. Aí não é imoral. Se tu não der alimento, aí é vacilação, né? Isso daí não se faz por ninguém. Essa velha, no caso, ela tem Alzheimer, né? Ela é a decrépita? Eu não sei, ela nunca segue muito bem a andar, não. Mas ela ficará. Então você é como se fosse o Sugar Baby invertendo? É, eu acho que esse nome pode ser bonitinho pra ser Alzheimer. Pode ser isso. Acho que é, o livro é sim. Entendo. Antes disso, você vivia nessa casa fazendo o quê? Eu jogava Quente Crush. Quente Crush? Sério isso? Imagina que a gente vá fazer um churrasco na sua casa e esqueça de levar a carne. O cachorro serve? Eu, eu pessoalmente, eu sou mais chegado num churrasquinho de gato. Mas se tu souber preparar bem, eu aceito sim. Você pinta como eu pinto? Eu pinto só que eu não tenho um pincel. Não, calma aí, calma aí. Não, não. Que demais? Se eu tenho vontade de cruzar um quero-quero com um pica-pau, o que nasce? É, óbvio. Dá um... Dá um quero-pica. Tem dado em casa? Sim, sim, eu tenho bastante dado em casa. Eu jogo bastante, gosto bastante de jogar banque imobiliário. Entrelha de pata. Tá tudo com a minha dentro? É, eu não entendi não. Imagina a seguinte situação. Em uma cadeira, há um bolo. Na outra cadeira, há uma peça. Você senta nesse pênis, ingere, come o bolo. Ou você senta no bolo e acaba ali comendo o pênis? Eu, eu... Eu sento no bolo e como a pica. Agora, um cálculo matemático. Se eu cozinho sem batatas, dá pra vinte comer? Dá, dá pra vinte comer demais. Dá pra vinte comer muito. Você dá pra vinte comer? É, é você. Eu comi você. Você é um caminhoneiro e tem dois carregamentos. Cem quilos de ferro para levar até a cidade de Juá a duzentos quilômetros ou duzentos quilos de pau para a cidade de Tupê. E aí, ô Zézão, você prefere levar ferro até em Juá ou pau até em Tupê? Eu não sei, isso é uma pergunta difícil. Dois são bons? É, é difícil. Vamos, eu pego o cancinho. Tem como escolher os dois não? Ah, você prefere então levar ferro até em Juá e pau até em Tupê? Aham, aham. Eu faço um e depois eu faço outro. Não posso perder assim o trabalho fácil. É um grande caminhoneiro, né? Um grande caminhoneiro não perde o serviço de momento nenhum. A alimentação é baseada em quê? Eu costumo comer bastante pão com assovio. Já comeu pão com assovio? O que seria o pão com assovio? O pão com assovio é pra quando você não tem o que comer. Você pega o pão, você não tem o que comer, não tem manteiga, não tem nada, beijo, nada pra tu pegar. Só pega o pão, tu vai pegar o pão assim, botar aqui na mão assim, bota ele na frente. Aí tu fala, pô, não tem nada. Tu pega o pão e faz. Aí tá pronto pra com assovio. Ô Zézão, bate bola, jogo rápido. Pênis. A espada de um samurai. Saco. Se não encostar em outro, é broderagem. Cabeça do pênis. Não veja a mim. Testículo. Ponto fraco do samurai. Amor. Oi. Um lugar. A cara da sua mãe. Uma com... Sua mãe. Um filme. Aquele que eu assisti com a tua mãe ontem. Poxa, Zézão. Tem delicadeza. Não, já peço desculpa, pode continuar à vontade. Tem delicadeza, Zézão. Desculpa, desculpa, perra a mãe, perra a mãe. Passe perra a mãe. Zézão, uma música. A música que tua mãe passou. Poxa. 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 Um ferro será fudido. Belíssimo. É Shakespeare. Um defeito. Ser bonito demais. Um desejo. Mestre pra mãe. De novo, Zézão. Essa balhaçada. Desculpa, gosto muito dela. Esse dia se respeito de novo. Desculpa, é realmente ela ficar no meu coração. Eu nunca consigo parar de pensar nessa. Desculpa, peço desculpa aí. Poxa, Zézão. É minha mãe. Não, mas... Dê um pouco de respeito, por favor. Não, o amor. É o amor. Sou apaixonado. Ô, Zézão. Vai tomar no cu, minha dora. Barata. Uma dora bem grossa, bem violenta. Ô, Zézão. Vamos comer seu cachorro? Não, não. Pelo amor de Deus. Meu cachorro também é demais. Vai ficar querendo pegar o cachorro. Tá maluco? Ô, Zézão. Vamos comer seu cachorro? Não, porra. Já falei que não. Pelo amor de Deus. Me respeita. Ô, Zézão. Foi um prazer inenarrável. Foi um prazer inenarrável. Não, o prazer não foi todo mesmo. Nosso tempo acabou. Não, foi prazer nenhum. É uma pena. É, passou rápido. Não, demorou pra caralho. Tô com muita vontade de cagar. Você gostou de ter participado aqui no primeiro programa? Não. Nossa, mas... Ô, Zézão, você me deixou desconcertado. Não, tu tá querendo comer meu cachorro, porra? Como assim? Eu nunca faltei com respeito com você. Você me perguntou tudo direitinho. Eu sempre fui educado contigo. Nunca eu iria te ofender desse jeito. Ô, Zézão, tenha paciência. Calma, Zézão. Não, não, não. Não tem paciência. Não tem paciência. Já tô cansado. Já acabou já. Pode acabar com essa porra aí já. Ô, Zézão, calma. Calma um pouquinho. Espera um pouquinho. Tenha paciência. Ah, vou sair e vá. Tomar no cubo. Vou dar uma cagada. Nossa. Zézão? Bom, é... É, Zézão? Bom, pessoal. O Zézão, ele se descontrolou. Ele é um pouco temperamental, né? Então, eu vou estar encerrando aqui o programa sozinho. Até a próxima. Tu saiu de ladinho? Tu fez assim? É muito bom esse teu final, cara. Mano, esses dois são fogo, mano. Na moral. Cara, se eu não me engano, esse Zézão, acho que ele tem um canal aí no YouTube. Caso vocês queiram que eu assista aí algum vídeo dele, é só deixar nos comentários qual que eu assisto. Beleza? Com vocês, tá? Gostei pra caraca desse vídeo aqui do Felca. Como sempre, muito engraçado. Esse diferente com o mongol dele é muito maneiro. É esse quadro dele. Espero que ele traga mais junto com o Zézão aí. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero ter trazido um pouco de alegria para a sua vida nesse dia de hoje. Tá bom? Então, o link deste vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição para vocês também deixarem o seu like e se inscrever lá no canal do Cara, caso não seja inscrito, beleza? E, é claro, se você não é inscrito aqui no canal do Nenão, se inscreve aqui no meu canal para você poder receber mais vídeos e mais conteúdos aí para a gente rir juntos, sentir medo junto, que às vezes eu trago uns vídeos de terror também. Enfim, vamos ver essa parada aí, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguarem mais vídeos. Até a próxima e valeu!